Para você que gosta de perfumes orientais, com tabaco, couro, âmbar, oud, muito sedutor, elegante e bombástico, o perfume Le Tabac Oud de Atelier Segal Baruti, perfumaria de nicho, é o perfume que você precisa conhecer. Um perfume extremamente envolvente, mas muito misterioso. Então, se quer conhecer essa fragrância incrível de Atelier Segal Baruti, vem comigo porque esse perfume aqui merece a sua atenção. E aí galera do canal Bruno Silva Perfumes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo hoje especial. Um perfume de Atelier Segal Baruti, perfumaria de nicho, perfumaria indie, perfumes veganos, de uma qualidade de matérias-primas absurda, com o perfume Le Tabac Oud de Atelier Segal Baruti. Esse perfume aqui, gente, merece a sua atenção. Ambarado, com facetas aromáticos e cítrico, um perfume bem resinoso, incensado, com oud e uma nota de tabaco, que é incrível, a imponência do tabaco. Você gosta de tabaco na perfumaria, madeiras como oud, por exemplo, mas o oud mais esfumaçado, mais defumado. É o que nós temos aqui. É um breve resumo desse perfumaço, que se você quiser conhecer ele bem melhor, fica nesse vídeo. Porque esse perfume aqui merece a sua atenção, porque é um baita de um perfumaço. Além de bombastico. Fixa e projeta demais. Então, antes de começar esse vídeo, eu queria te fazer um convite. Se você não for inscrito no canal e gosta de perfumaria, eu queria contar com o seu like, com a sua inscrição, seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, arroba Bruno Silva Perfumes, que isso ajuda demais ao crescimento do meu trabalho, e eu posso trazer mais conteúdos da perfumaria para você. Combinado? Vamos falar, então, do lançamento de Atelier Segal Baruti, que foi lançado no dia 30 de dezembro de 2021, com essa edição em um frasco preto lindo. Vejam só esse frasco do perfume Le Tabac Ouse de Atelier Segal Baruti. Gente, realmente é um frasco muito bonito, que já passa um ar de mistério. Não é verdade? O borrifador é excelente. Os borrifadores de Atelier Segal Baruti... Gente, nossa... É de cair o queixo, esse perfume aqui. De tão bom, de tão agradável, de tão equilibrado, que são as notas dessa fragrância. É, sinceramente, um baita de um perfume. Caso você não conheça Atelier Segal Baruti, o primeiro link na descrição do vídeo joga para o site de Atelier, para a aquisição do Le Tabac Ouse, mas nós temos um portfólio de Atelier Segal Baruti incrível. Eu tenho várias fragrâncias de Atelier Segal Baruti que eu tenho que trazer para o canal, porque as fragrâncias são maravilhosas. Então, tem cupom do canal que vai te dar um descontinho na hora da compra, acesse o site, dê uma olhada, porque vale muito a pena. Agora, esse perfume aqui, nessa edição, com esse frasco bem dark, bem sedutor, bem misterioso, com o Le Tabac Oude, é um perfume que, sinceramente, se você gosta de um bom oriental, eu te aconselho a conhecer. Vamos lá. Ele tem uma quantidade de matérias-primas bem complexas. São muitas matérias-primas. Eu vou tentar trazer para vocês o que eu consegui perceber, minhas percepções, e o que nós temos nessa fragrância. Ok? Vamos lá. Ele tem uma abertura cítrica, um toque aromático, especiado. Nós temos bergamota, nós temos orégano, nós temos uma nota de chocolate nessa fragrância, que eu achei maravilhosa. Ainda temos aqui óleo de pimenta jamaicana, nós temos pimenta preta. Então, você tem uma fragrância que tem uma saída aromática, levemente cítrica, mas bem especiada, picante, aromática. E esse orégano traz uma nuance herbal, temperada. E esse chocolate, gente, dá um toque tão especial na saída do perfume, que traz aquele aspecto mais chocolate amargo. E fica muito agradável inicialmente. Mas após uns 5 minutos, você começa a perceber o que essa fragrância vai te entregar. Você consegue perceber a evolução do perfume. Aqui não é um samba de uma nota só. Você consegue perceber a evolução do perfume. Esse perfume, ele mantém esse lado especiado, mas ele vai ficando mais resinoso. E principalmente, incensado. Ele traz aquele ar de mistério do incenso. Que você percebe, é um perfume bem incensado. Mas ele vai ficando cada vez mais resinoso. Nós temos a resina de Lémy, nós temos bastante âmbar nessa fragrância. O perfume ainda tem um toquezinho de tangerina, que segura um pouquinho aquele lado cítrico que a bergamota já fez inicialmente. O orégano, lembra que nós tivemos na nota de saída? Ele agora é reforçado com a nota de louro. O louro traz aquele toque herbal temperado, que nós já tivemos com o orégano. E temos aqui o tabaco. O tabaco está na nota de saída. O tabaco está na nota de corpo. E o tabaco está na nota de base dessa fragrância. O perfume traz esse lado oponente do tabaco. A elegância do tabaco. E o tabaco traz um certo dulçor na fragrância. Canela. Temos canela também nessa fragrância, onde mantém esse lado especiado, adocicado, que ele vai ganhando um certo dulçor. Mas o tabaco continua presente. O incenso agora tem um pouco mais de potência, fica mais misterioso, fica mais envolvente. E o perfume vai caminhando agora para uma nuance um pouco mais amadeirada. Lembra do oud? Não é à toa que o nome é Lê Tabaco e oud. Nós temos aqui um oud. Um oud mais defumado. Um oud mais esfumaçado. Um oud mais misterioso. A madeira de agar está presente. Nós temos aqui a mirra doce. Nós temos o perfume com couro. Nós temos couro também nessa fragrância. E de novo, a nota de tabaco. Ainda temos também artemísia, bálsamo de tolú. A quantidade de notas nessa fragrância é absurda. Mas, em resumo, o que você tem em Lê Tabaco e oud? Uma saída aromática cítrica. Que vai ganhando um toque especiado. Vai ficando mais resinoso. Vai ficando mais balsâmico. Vai ficando animálico. Vai ficando mais especiado. Um dulçor vai permanecendo na fragrância. Ele vai ficando bem incensado. Bem misterioso. Amadeirado. E essa nota de oud, gente? Um oud aqui fácil de agradar. Não é aquele oud desafiador. Não. É um oud que passa aquele lado quase que medicinal. Mas trazendo esse aspecto mais esfumaçado. E esse perfume é de um mistério. E uma sedução. Pensa em um perfume sedutor. Bem noturno. Para encontros. Para dias frios. Gente, principalmente para encontro a dois. Eu acho que esse perfume aqui passa tanta sedução. Tanta elegância. Que para o encontro, esse perfume aqui é matador. Só que tem um porém, gente. Esse perfume é uma bomba atômica. Ele fixa horrores. Ele projeta horrores. Ele tem uma projeção de duas horas e meia a três horas. E projeção que deixa rastro. Tem uma silagem na fragrância. É um perfume tão bem equilibrado. Tão bem construído. Que é viciante você ficar sentindo essa fragrância. E uma fixação. Por ser um parfum, gente. Esse perfume chega facilmente a doze horas de fixação. E são doze horas de fixação garantidos. Porque o perfume fixa muito, gente. Se boi, faz na roupa. Meu amigo, esquece. Vai ficar na tua roupa. Para mais de dia. E se não lavar bem lavado. Ainda vou falar para você. Acho que ela está lá na tua roupa ainda. Depois de ter lavado, hein. Que perfume maravilhoso. Uma criação da perfumista Silvia Segal. Parabéns a você, Silvia. Por essa criação maravilhosa. Para quem gosta de um bom perfume oriental. Bem misterioso. Envolvente. Sedutor. Com essa nota de tabaco, principalmente. E a madeira de oud. Gente do céu. Que maravilha de fragrância. Vale a pena conhecer. Um perfume diferenciado. Com qualidade de perfume de nicho. Perfume de nicho é outro nível, né, gente. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Então, se você não conhece ainda a Atelier Segal Baruti. Não perca seu tempo. Acesse o site. Procure conhecer. Porque as fragrâncias são maravilhosas. E vale muito a pena você conhecer uma ou outra fragrância. Porque o portfólio é enorme. Com uma variedade de fragrâncias absurdas. Dá uma conferida lá. Depois você volta aqui e fala para mim o que você achou. Você já conhece os perfumes de Atelier Segal Baruti? Se você conhece, deixe aqui nos comentários. Qual o perfume que mais te agrada. E se você gostou de saber como é a fragrância Letabac Ode de Atelier Segal Baruti. Tá certo? Obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. E vejo vocês em mais vídeos aqui no canal. Tchau, tchau, gente.